Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! E você sabe que quando chega o começo do mês é hora de ver o que vem no nosso Box Low Carb. E nesse mês a gente separou para você com muito carinho uma das nossas receitas de pão favoritas de todas e uma das nossas sobremesas que a gente que adora coco simplesmente ama de paixão. Se você não sabe o que é o Box Low Carb, a caixa com receitas baixas em carboidratos que podem chegar todos os meses na sua casa, a gente separou um link para você aqui na descrição – é o primeiro link da descrição deste vídeo – ou mesmo no card aqui no canto da tela, você clica nele e vai acessar essa página que a gente parou com carinho para você. Então, assista este vídeo até o final para você ver as receitinhas e depois clica no link para você conferir. E se você gosta de receita, já deixa o seu gostei. Então, chegou a hora mais esperada do mês, que é a hora que a gente abre o nosso Box Low Carb e ver quais receitas a gente vai fazer. Neste mês, a gente tem o Pão Plock, que é o sucesso absoluto do canal do Sr. Tanquinho, um pão low carb delicioso. E também a Cocada Low Carb, que é uma sobremesa sensacional, é um vídeo novo que a gente fez e que também está fazendo muito sucesso. A gente vai começar ensinando para você como se faz o Pão Plock. No caso, a gente só não enviou no Box os ovos, porque eles são perecíveis, além de poderem quebrar no caminho. Por isso que eles já estão separadinhos aqui do lado, sete ovos, para a gente fazer essa receita. Como você pode ver, além dos sete ovos, a gente vai usar farinha de linhaça dourada, uma garrafinha de leite de coco, o fermento e os 100g de queijo ralado. E de brinde desse Box, a gente recebeu aqui uma forma no formato de bolo inglês ou mesmo de pão de forma, que a gente vai utilizar justamente para fazer o Pão Plock num formato bem bonitinho. Bom, você viu que a massa rende bastante. Aqui eu enchi meia forma, porque ela também vai crescer. E depois de desenformar essa, vai dar para fazer mais uma fornada. Então agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180ºC por cerca de 30 minutos. E para fazer a cocada, a gente vai precisar de leite de coco, creme de leite, coco ralado e adoçante xilitol, além de três ovos. Então basta misturar todos os ingredientes. Agora é só misturar bem todos os ingredientes. Agora a gente vai pôr a mistura aqui numa frigideira e levar ao fogo. E vamos mexendo até começar a grudar no fundo da frigideira para então distribuir sobre uma forma. Então você viu aí pela foto o quanto que rendeu de pão e o quanto que rendeu de cocada nesse Box. Dá para bastante gente comer ou para comer durante vários dias. E agora a gente vai experimentar, apesar de já sabermos que estão uma delícia. Vamos começar com o salgado primeiro. Mesmo frio e sem manteiga, sem nenhum tipo de recheio, esse pão já tem um gosto característico bem gostoso, que vai bem inclusive sozinho, assim como um petisco ou acompanhamento de alguma refeição. Exatamente. Com um pouquinho de manteiga ou azeite e sal vai ficar uma delícia. Esse pão é bem saboroso e não é aquele pão sem graça que você come e acha que é isopor. Ele fica com um saborzinho muito bom e é o meu pão favorito dos low carbs que a gente faz. E eu vou comer a cocada agora. A cocada está meio molinha, meio molengona assim. Talvez desse para deixar um pouquinho mais de tempo no forno, mas ela está muito saborosa. Exatamente. A primeira vez que a gente fez a cocada, que você pode conferir o vídeo aqui no card também, a gente deixou ela um pouco mais, então ela ficou menos molhadinha. Dessa vez a gente deixou menos justamente para ver essa diferença entre tempos e como que ela ficava. E realmente das duas maneiras fica maravilhosa. Achei legal o que você falou, Rony, da primeira vez que a gente fez a cocada, porque a gente já fez a cocada antes, já fez o pão pló aqui antes. A ideia do boxe é só mandar para você, para sua casa, as nossas melhores receitas já testadas e aprovadas pela gente várias vezes. Então essa é uma das nossas propostas. Os vídeos aqui são uma versão rapidinha daqueles, mas você sempre pode ver também os originais antes e ver outros vídeos nossos para decidir se o boxe é para você ou não. Inclusive, se você gostou dessa receita de pão, além de assinar o box low carb, você também pode baixar nosso livro grátis com 13 receitas selecionadas de pães low carb, que a gente vai deixar aqui na descrição também. Ou então nosso livro grátis com 4 receitas de sobremesas low carb, que vai estar o link logo abaixo das receitas de pão. Bom, por hoje era isso. A gente queria mostrar para você o boxe, queria mostrar essas duas receitas super gostosas e fáceis de fazer. Se você quiser, compra os ingredientes e faz tudo na sua casa por você mesmo. E se você for uma pessoa mais prática, é só assinar o nosso boxe no primeiro link da descrição. A gente fica por aqui. Um forte abraço... Do senhor tanquinho. Do senhor tanquinho. E agora na sua tela está aparecendo a cocada aqui do lado. Você pode assistir esse vídeo, acho que você vai gostar bastante. Ou então se inscrever no nosso canal, no tanquinho, que está aparecendo logo embaixo do vídeo da cocada. Se você já é inscrito, não precisa clicar no tanquinho. Apenas comenta aqui embaixo o que você mais gostou, qual receita é a sua favorita. Tchau. 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 Tchau.